Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TVA desta sexta-feira, 25 de outubro. Conheça o trabalho de referência realizado pelo Centro Permanente que acolhe imigrantes e refugiados no município de Esteio. As orientações do Tribunal Regional Eleitoral para o segundo turno do pleito municipal neste domingo. Aberta oficialmente em Gramado, a 39ª edição do Natal Luz. E tem também as atrações da Agenda Cultural para este fim de semana. O Centro Permanente de Acolhimento a Refugiados e Imigrantes, criado em 2022, transformou o Esteio em uma referência no acolhimento de pessoas que chegam ao Estado após deixarem o seu país de origem. Nove em cada dez estrangeiros acolhidos na cidade vieram da Venezuela. A camiseta do Brasil não é apenas uma referência ao esporte, mas à gratidão. Yudeni é de Cuba, de onde saiu para viver com o marido, na Venezuela. Há seis anos, depois de meses de um trajeto que passou por Colômbia e Peru, eles decidiram vir para o Brasil. Ela estava grávida de sete meses. Uma irmã já estava em Esteio e foi para cá que eles vieram. Dois dias antes de eu sair, eu estava já com dores de contracciones. Foi bem complicado para mim, porque parece que é o mesmo nervio, a coisa de ter que atravessar de novo. Aqui, quando cheguei, que dia Luz, fui orientada no mesmo hospital San Camilo, que existia na prefeitura. Deixar tudo para trás e começar de novo também faz parte da história da Keila. Ela vendeu o que tinha em casa na cidade de Altigre, onde vivia na Venezuela, para começar de novo no Brasil, com a mãe, o marido e quatro filhos. Até Pacaraima, no norte de Roraima, por onde chegaram, são quase mil quilômetros de distância. O nascimento da filha, que hoje está com quatro anos, foi o marco para a decisão de deixar o país de origem. Passei por um momento muito difícil lá, por situação de país que hospital, infelizmente hospital, não tem nada, não tem médico. Nem gasolina para que o médico fosse trabalhar. E tive que ir a outro hospital para que minha filha passasse por uma cirurgia. Foi um momento, de verdade, muito difícil para nós. Por que decidir Rio Grande? Porque estava meu irmão aqui, meu filho, meus dois irmãos estavam aqui. E ele falava muito de Rio Grande. As informações trocadas com familiares que já viviam em Esteio, tornaram a cidade uma referência. Atualmente, são 1.430 imigrantes e refugiados, de acordo com a pesquisa feita pelo Espaço Mundo, órgão vinculado à Secretaria da Cidadania e Direitos Humanos. São especialmente venezuelanos, cubanos e senegaleses. Neidi é a coordenadora da pesquisa, mas não só. O abraço carinhoso nela é sincero. À frente do espaço criado para tratar da migração, ela recebe quem chega frágil e vulnerável, encontrando soluções para a dignidade. As pautas são muito sensíveis. A valorização de cada sujeito, a habilidade que ele tem, a competência que ele traz, o porquê que ele precisou sair de lá. E isso faz toda a diferença para quando você vai conduzir uma questão, ou quando depois, mais tarde, você precisa mediar um conflito ou algo desse tipo. Então, o Espaço Mundo é um espaço realmente de escuta sensível, de oportunidade, porque aqui a gente faz currículos, aqui a gente auxilia na inserção laboral, aqui a gente encaminha para o Cadastro Único, mas aqui também a gente ouve histórias, a gente consola, acolhe, fazendo dar sentido, buscando ressignificar a vida das pessoas. O acolhimento que oportuniza muda vidas. O levantamento mostra que 230 migrantes trabalham com carteira assinada, outros 34 são empreendedores, dois têm registro de MEI, de microempreendedor. 208 crianças estão matriculadas na educação básica. A prefeitura também mantém um centro permanente para refugiados e imigrantes no bairro Olímpica. Nossa preocupação é inseri-los nas redes, redes de saúde, socioassistencial e de educação. Nosso programa, que é executado no CAPIR, nesse centro permanente de acolhimento, eles têm até 90 dias para se organizarem, para encontrarem uma casa, para se tornarem independentes, ganharem a sua autonomia dentro do espaço que eles escolheram para viver. Então, ali é feito, tem um grupo de técnicos, educadores sociais, psicólogos, assistentes sociais, que fazem toda essa orientação e auxiliam para que eles se tornem autônomos e se tornem cidadãos do nosso município. Esse mapeamento, ele veio para contribuir. Onde está esse imigrante que há dois, três anos atrás eu recebi? Eu não posso deixar de acompanhar. Eu não posso dizer, está tudo muito bem, então o teu atendimento termina aqui. Muito obrigada. É um processo, eu recebo, eu acolho, eu faço sentido, eu ressignifico e eu acompanho. Yudeni está se formando em breve como técnica de enfermagem. Ah, e essa prendinha de raízes gaúchas, sua filha única, está com cinco aninhos. Eu não quero que minha filha passe por a mesma situação que eu passei. Eu quero que ela nasca e cresca e se forme em um país livre. Em um país que ela acredita em seus sonhos, que ela seja quem queira ser. Como disse o meu colega, eu quero liberdade para meus filhos. Eu quero que eles tenham um futuro, tenham um melhor por vir. Que quando eles cresçam, se casem, tenham seus filhos, eles não passem o que nós passamos. Porque é muito ruim. Não ter que dar de comer a um filho. Não ter que um tênis que eles repongam. Que coisas que aqui achamos como insignificante, aí é muito importante em nosso país. O referencial, eu acredito, que é um local ser solidário, empático, acolhedor com todo o movimento de fazer sentido na vida das pessoas. Aí o Rio Grande do Sul oferecendo novas oportunidades, então. E agora a gente muda de assunto para falar das eleições, porque neste domingo tem segundo turno nas cinco cidades gaúchas com mais de 200 mil eleitores. São elas, Canoas, Caxias do Sul, Pelotas, Santa Maria e Porto Alegre. Para orientar quem vai às urnas e saber como estão os preparativos para essa fase decisiva da votação, vamos conversar com o secretário de administração do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, Vital Capelari Corrente. Seja muito bem-vindo ao Redação TVE. Obrigada por nos atender, Vital. E gostaria de começar com um serviço, reforçando quais os documentos que a população precisa levar para poder votar no domingo. O que é proibido no dia da eleição? Boa noite. Boa noite, Dalva. Boa noite aos telespectadores da TVE. É um prazer estar aqui. Bom, a documentação é aquela antiga e atual orientação para que os eleitores levem documento oficial com foto. Lembrando sempre que o e-título é um documento válido para que o eleitor acesse a cabina de votação e nós recomendamos fortemente que o eleitor baixe o aplicativo. Porém, Dalva, nós precisamos que o eleitor faça uma conferência. O e-título tem que aparecer a foto para que ele possa votar. Essa é uma condição fundamental. Se não aparecer a foto no e-título, ele leva um documento oficial. Com foto, ele vai conseguir acessar a cabina de votação. Essa é a orientação fundamental que nós passamos nesse momento. Perfeito. E o e-título que pode ser baixado ou atualizado até a noite de sábado. Então, quem tiver interesse em todos os serviços disponibilizados pelo e-título já garante porque no dia da votação mesmo ele não vai estar mais disponível para essa atualização. E sobre as proibições na véspera e no dia da eleição especial, quais são as principais e como se pode denunciar? Tem até o Pardal, um aplicativo para denúncias. Exatamente. Nós temos o aplicativo Pardal disponível nas diversas plataformas onde o eleitor pode fazer rapidamente a denúncia de uma propaganda irregular, de uma boca diurna, transporte de eleitor. Então, esse é o principal canal. Temos também até os canais aqui que o TRE fornece o próprio 148, que é um número aqui geral para todo o Estado, onde o eleitor pode fazer alguma denúncia e eventualmente até fazer outras consultas. Dava como o local de votação, a sua situação eleitoral, esse telefone 148 está à disposição da população. Ok. 148, o telefone do TRE, então, para esclarecimentos, tirar dúvidas também, alguma denúncia, né? O que pode é aquela propaganda silenciosa no domingo, nada que possa configurar a boca diurna. Exatamente. A manifestação individual e silenciosa. O eleitor pode vestir a camiseta, ele pode andar com a bandeira, com o adesivo, porém, ele tem que estar ali fazendo o seu papel de eleitor naquele momento. Não é momento de campanha, né? Nós costumamos dizer que o dia de votação não é o momento mais de campanha, é dia de votar, né? E a respeito do que tu fala, acho importante dizer que o nosso site, ele está completamente preparado, né? Já está nesse momento, o eleitor, a população quiser acessá-lo, tem lá todos os links para situação eleitoral, local de votação, os links para esses aplicativos que nós falamos, o e-título, o link para o aplicativo Pardal, de denúncias, todo o nosso site, né? A partir desse momento, ele está preparado para que os eleitores façam as suas consultas. Inclusive, nós temos um canal de WhatsApp também à disposição, que é um serviço que funciona 24 horas por dia para tirar todas as dúvidas dos eleitores. Agora, como o TRE avalia a abstenção no primeiro turno, que foi bastante alta, acima dos 30% em Porto Alegre e Canoas, Porto Alegre teve a maior abstenção entre as capitais, mas Canoas superou, inclusive, o índice de Porto Alegre com 31,83%, são dados muito acima dos nacionais, a média nacional é de 21,6% e todas as cidades gaúchas com segundo turno ficaram acima desse percentual, né? A Justiça Eleitoral está se movimentando de alguma forma para incentivar esses eleitores a irem às urnas agora no segundo turno? Exatamente, é uma preocupação nossa, Dalma. Nós, inclusive, antes ainda do primeiro turno, nós lançamos uma campanha aqui no TRE, venha reconstruir o Estado do Rio Grande do Sul com a força do seu voto, com as principais autoridades aqui do Estado do Rio Grande do Sul, do Poder Judiciário, incentivando as pessoas, justamente, por conta de tudo isso que nós passamos aqui nos últimos meses, situação de enchente e calamidade, para que a população, os eleitores fossem às urnas. Tivemos uma abstenção considerada elevada, no entanto, nós percebemos que as enchentes não foram, digamos assim, o principal motivo impactante dessa abstenção. É importante que se diga também que o Estado do Rio Grande do Sul, se nós considerarmos aí todo o país, o país é o sexto Estado que teve maior abstenção. O Estado do Rio de Janeiro foi o primeiro. O que nós gostaríamos de dizer nesse momento? O TRE fez uma campanha, o TRE procurou trazer o maior conforto para a população, trocar os locais de votação o mínimo possível. A gente lembra que, apesar de toda essa calamidade, menos de 1% do eleitorado do Rio Grande do Sul foi afetado em termos de troca de locais de votação. Nós também procuramos, agora, entre o primeiro e o segundo turno, ouvir os magistrados e servidores dos cartórios eleitorais, onde haverá segundo turno. Por exemplo, vou dar um exemplo. Em Canoas, uma das situações que ocorreram lá é que os magistrados perceberam que parte da população não tinha documento oficial com foto. Então, fizemos um trabalho em conjunto com o IGP, lá em Canoas, procuramos, digamos assim, fazer a nossa parte. Agora, entendemos que esse assunto das abstenções é um assunto que merece um olhar mais ampliado da sociedade, os diversos atores envolvidos, inclusive. Pretendemos, lá no TRE, fazer um grande evento para discutir essa questão da abstenção e procurar mecanismos para que, no futuro, a gente possa reduzir ainda mais esses índices que nós vimos nesse primeiro turno. Perfeito, a gente vai seguir acompanhando. Para a gente encerrar a nossa conversa, qual a previsão da apuração, como vai transcorrer quando a gente deve ter os resultados oficiais sendo divulgados no domingo? É, nós temos nessas eleições, no primeiro turno, apenas dois cargos. Então, consideramos que os eleitores, eles tiveram maior facilidade em votar. Nesse segundo turno, somente um cargo vai estar para a disposição na urna. Então, consideramos que a rapidez vai ser ainda maior. No primeiro turno, nós tivemos os resultados pouco depois das 8 horas, 20 horas, né? Nós acreditamos que, por volta desse horário, o mais certo é nós dizermos que ali, até as 21 horas, antes disso, é grande a probabilidade de nós termos já os resultados. Tá ok. Muito obrigada pela sua entrevista aqui, o Redação TVE, Vital Corrente, secretário de Administração do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Boa noite e bom trabalho nessas eleições. Muito obrigado, estamos sempre à disposição. E uma boa notícia, principalmente para aqueles eleitores que estão fora da sua cidade de votação no domingo. Quem desejar se deslocar de ônibus intermunicipal para os cinco municípios gaúchos com o segundo turno, tem direito à gratuidade nas passagens. Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Pelotas e Santa Maria. vão escolher os respectivos prefeitos neste domingo. Qualquer eleitor que esteja fora do município pode solicitar a passagem gratuita. Que o cidadão se dirija à estação rodoviária, seja Porto Alegre, Caxias, Santa Maria, Canoas, enfim, onde nós temos o segundo turno, para que ele adquira, apresentando a carteira de identidade e o seu título de eleitor, mesmo que não tenha votado no primeiro turno, ele pode exercer agora no segundo turno o direito de voto. Adquirindo, sem custo, o Estado vai ressarcir as empresas que detêm esse trajeto de longo curso e, ao mesmo tempo, ele adquirir o seu transporte fazendo o seu direito de voto, exercendo o seu direito. A gratuidade é válida a partir das 8 da manhã deste sábado até as 8 da manhã de segunda-feira, dia 28. E é importante se dizer também que aqueles que votaram no primeiro turno e não sabiam do seu direito, de não ter custo, o custo de deslocamento, que sim, entrem no site do DAI, que é nca-proa-daia.terrestre.gov.br Lá ele vai apresentar o tico que se votou no primeiro turno, vai apresentar a carteira de identidade, o seu título de eleitor, vai entrar no site, fazer a apresentação por intermédio da passagem que ele adquiriu e ele será ressarcido, ele tem esse direito. Um recado importante aí, então, para quem precisa se deslocar. E nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem a previsão do tempo e as atrações da agenda cultural para este fim de semana. Em Porto Alegre, um fim de tarde com o céu limpo. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura na casa dos 23 graus. Estamos de volta com as informações do tempo. O final de semana deve começar com um pouco de instabilidade, mas depois o sol predomina e as temperaturas ficam mais amenas. Veja na previsão. Neste sábado, uma frente fria pode provocar pancadas de chuva e ventos de até 80 km por hora na faixa leste e na região metropolitana. Mas durante a tarde, o avanço de uma massa de ar frio e seco afasta a instabilidade e o tempo volta a firmar. Nas demais áreas, predomínio de sol o dia todo, assim como no domingo. E o fim de semana inicia com temperaturas um pouco mais baixas na comparação com os últimos dias. Mínima de 15 e máxima de 22 graus em Porto Alegre. Variação entre 12 e 21 em Santa Maria. E os termômetros sobem dos 10 para os 19 graus em Bento Gonçalves. E a Serra Gaúcha já está em clima de final de ano. Foi aberta oficialmente na noite de ontem a 39ª edição do Natal Luz de Gramado, considerado o maior evento natalino do Brasil. A festa lotou a rua coberta, que estava repleta de turistas e completamente iluminada pelas luzes da decoração. Marcada pela alegria, encantamento e muita música, a cerimônia resgatou a história do Natal Luz. Um dos momentos mais emocionantes foi a chegada do Papai Noel, acompanhado de cantores do coral Vozes de Gramado. No discurso das autoridades, a lembrança do papel da comunidade na construção do evento e o tom de fé e esperança na retomada do turismo no Rio Grande do Sul. A cerimônia contou ainda com a participação da Roda Sinfônica, uma das alegorias que fazem parte do grande desfile de Natal. E para finalizar a festa, um gesto simbólico. O prefeito Nestor Tissot fez a entrega da chave da cidade ao Papai Noel. Até o dia 19 de janeiro, é o bom velhinho quem vai abrir as portas de gramado para o Brasil. Pois é, são 88 dias de atrações e daqui a pouco, às 8 horas, estreia o grande desfile de Natal, que este ano retorna para o Centro de Gramado, na Avenida das Hortências, junto aos Arcos Luminosos. Toda a programação da festa você pode conferir no site do Natal Luz, onde também podem ser adquiridos os ingressos. E além das atrações de gramado, a programação deste fim de semana também tem muitos shows, incluindo música erudita e um tributo a Rita Lee. Confira na nossa agenda. A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre realiza nesta sexta-feira, às 8 da noite, o espetáculo Variações Enigma, com regência do maestro Felipe Prazeres. No programa, obras de compositores como Puccini. A apresentação acontece na Casa da Ospa. 50 tons de pretas é atração no Espaço 373, hoje às 9 da noite. Dijiane Arrué e Graziella Pires lançam um novo álbum, chamado Tengo. Vai ser o último show da dupla em Porto Alegre neste ano. As artistas cantam as lutas e o orgulho da negritude. Neste sábado, às 8 da noite, a banda Fruto Proibido sobe ao palco no gravador Pub. O grupo se formou na década de 90. Desde então, reverencia a obra de Rita Lee e dos Mutantes. Já o Kula Jazz vai estar no Café Fonfon neste sábado, às 9 da noite. Com a participação de Luizinho dos Santos, o grupo de jazz instrumental vai homenagear o saxofonista John Coltrane, além de apresentar as músicas do novo álbum, Exobe. E os Gilson's trazem para Porto Alegre a sessão final da turnê para a gente acordar. Os artistas que unem Pop e MPB fazem o show no auditório Araújo Viana, amanhã às 9 da noite. Doações de alimentos não perecíveis garantem descontos nos ingressos. O fim de semana também tem Tribo Brasil, que vai interpretar clássicos da música nordestina, domingo às 9 da noite, no Espaço Cultural 512. Oportunidade para o público cantar e dançar, forró e outros ritmos. O repertório inclui compositores gaúchos. E é com a banda Fruto Proibido que nós encerramos a edição de hoje. Na sequência tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Voltamos na segunda-feira, às 6h30, com os resultados do segundo turno das eleições municipais. Lembrando que neste domingo você pode acompanhar a movimentação do dia de votação na capital, aqui na TVE, com boletins ao longo da nossa programação. Uma boa noite, ótimo final de semana e boa eleição para quem for votar no segundo turno. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Minha saúde não é de ferro, não, mas meus nervos são de aço. Pra pedir silêncio eu berro, pra fazer barulho eu mesma faço. Mas pega pouco, nunca foi atração de círculo. Mas de qualquer maneira pode ser um caloroso espetáculo. Então, o palhaço rindo aqui, o povo chora dali, o show não para. E apesar dos pesares do mundo, vou segurar essa...